Caralho, Luquinha, agora que o seu lanço a quebrada inteira tá escutando, não tô te entendendo. Cantando e nós seguimos com muita criatividade, o banco foi a chave, estourou as telas pra mim, expressou liberdade. Agora é invadir a mente de quem tá escutando, no Brasil inteiro, pelo tamborzão, eu sigo viajando. Agora é invadir a mente de quem tá curtindo o som, no Brasil todo eu sigo viajando de um pancadão. Hoje eu tô com o microfone, mas eu poderia tá com uma pistola, aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais que a escola. Pra passar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora, e o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora. Porque eu sou do microfone, mas ele atira tipo uma pistola, aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais que a escola. Pra passar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora, e o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora. Eu tô tranquilo, tô bem certo. Valeu, amareada. E só por hoje eu não vou pensar mais maldade porque eu sei que na verdade a vida não é só isso. Só por hoje vou apagar meu passado, nem pensar no meu futuro e esquecer descompromisso. Só por hoje todas as minhas vontades, metas e realidades vão virar objetivo. Só por hoje, só por hoje, um dia de cada vez só por hoje. Eu quero ser melhor que ontem, firmar meus pés no chão, no chão, no chão, para que os inimigos e os nossos amigos não me alcancem, nunca me alcançarão. Eu quero ser melhor que ontem, firmar meus pés no chão, tá eu de onde o boladão, e os inimigos e os nossos amigos, nunca me alcançarão. Não quero que me entenda errado, e nem que guarde mágoas de mim. Não nasci pra ser namorado, infelizmente eu sou assim. Mas olha o eu, não foi só meu, não. Me desculpa te falar, a culpa não é só minha. Eu disse pra se afastar, não se apaixonar, nem me apresentar a mim. O caçador fala mais alto, e a trofela que errou, já entra na frente. A laverde conquista do larapho, e a gente pede vagabundo na mente. Ela percebe que o gingadé é diferente, de estilo envolvente. Nada igual a tudo que ela já viu, rodina pujada e ela sente. Se entrega de repente pros estipos e pro Brasil, a já viu. Ela me acorda, de virtude, na rua e não para de me atazanar. Mas eu sei que o jogo muda, e quem hoje esmande amanhã pode vir a faltar. É, mas eu sei qual é a viagem, a loucura, qual é a brisa dessa minha vida. A missão teve sucesso, o escasso virou excesso, e hoje a nossa banca vive a patronagem. Fomos atrás do pro, 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 pro. Assim eu confesso, que os moleques chutou o balde de verdade. Quebrando a cara e os bico que atravessam o caminho. Nós seguimos louco, vivendo e sempre curtindo. Nós sorri pros recalcados, e ainda manda o recado. Tenta de novo que cês não tá conseguindo. Olha bem pra mim a cara de quem tá se preocupando Do que você tá pensando Do que você tá falando Porque eu sei que A nossa firma vai contando É, multiplicando E a conta engordando Olha bem pra mim a cara De quem tá se preocupando Do que você tá pensando Do que você vai falando Porque eu sei que você falha A nossa firma vai contando É, multiplicando E a conta engordando Tamo junto É, extrapolei Lancei duas de rética Estravazei E lancei um Rolex todinho de ouro Já convidei A novinha mais cheirosa lá do meu morro Hoje ela dá Se não der volta Pé de novo Se pá sonhei Mas se fosse um sonho Eu já tinha acordado Realizei Com mais duas beldades Uma de cada lado Padronizei Um estilo bem mais que diferenciado Vou te contar um segredo Os menores vão da norte Tá mais que pesado Embaçar E passar Confiança Embrazar Na cara Das que antes negava Ostentar mesmo Porque já cansou de mágoa Chama a Suelina Que hoje Nós pula na bala E pá Hoje No camarote É todo mundo Crazy Que é baile funk Tipo festa Hey Entra na dança E canta E não se cansa Que hoje a noite É uma mera criança E hoje No camarote É todo mundo Crazy Que é baile funk Tipo festa Hey Entra na dança E canta E não se cansa Que hoje a noite É uma mera criança E hoje a noite É uma mera criança Esse rio de ilusão Deu de cara A realidade Que o bagulho é louco E hoje no mundão Muitos tão na pilantragem Passando a mensagem Em forma de canção Quem é louco se identifica E firma de cá Se for fazer Faça de coração Pois o tempo vai E a saudade Fica Mobris Eu tô como o aspe Pa no fio Tipo os menores Na esquina Explica Que o clima é quente Até no frio Correndo a adrenalina E só de olhar o malote Muito malandro se abriu Então acende um forte Para dar sorte Só para os que resistiu Mobris Eu tô como o aspe Pa no fio Tipo os menores Que me explica Que o clima é quente Até no frio Correndo a adrenalina E só de olhar o malote Muito malandro se abriu Então acende um mais forte Para dar sorte Só para quem resistiu O time subiu O time subiu O time subiu O time subiu Salve família